Música Gente, eu tô vindo aqui rapidinho, antes do vídeo começar, pra falar pra você que é fã do canal Que eu lancei um livro galera, e sério, tá muito legal, tá sensacional, tá cheio de coisas exclusivas da minha vida Então sério, pede pra sua mãe, pede pro seu pai pra você comprar, tá muito legal Só clicar no link aqui na descrição que você vai cair direto no site da Saraiva pra você poder comprar Ou pede pra eles pra te levarem na livraria mais próxima da sua casa pra ver se tem o meu livro Porque mano, tá muito top, e é isso, agora continua com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza, aqui é o Rinaldinho, e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo de experiência, um vídeo de experiência que vocês amaram que eu gravei aqui no canal Que é um vídeo com experiência com acetona pura Quem viu meus últimos vídeos testando a acetona pura, viu que ela dá um efeito muito legal com o isopor Ela meio que derrete o isopor, meio que ela tira o oxigênio, ela separa o oxigênio do isopor Deixando só o plásticozinho que acompanha o isopor, que tipo, é quase nada de plástico, é muito pouco, é muito bizarro, é muito legal o efeito E hoje eu vou fazer essa mesma experiência, porém eu não vou fazer com placas de isopor Eu vou fazer galera, com bolinhas de isopor assim, que nem vocês estão vendo, olha que da hora mano Isso é bolinha de isopor Bolinha de isopor, encosta o dedo, pode encostar o dedo, bolinha de isopor Mentira mano Bolinha de isopor, olha aí Parece que não tem nada que... Basicamente o que eu vou fazer nessa experiência, eu vou derramar a acetona líquida nessas bolotinhas de isopor Para ver o que vai acontecer Vamos começar derramando esse copo? Só para quem não viu os outros vídeos entender mais ou menos o que acontece, qual que é a reação química, vamos? Vamos, olha Dá um close ali, um close bem cropado, que eu vou derramar um pouquinho de acetona pura aqui nas nossas bolinhas Pode ir pai? Pode Então ó, vou derramar, um, dois, três e... Eita Olha isso Sumiu tudo? Calma, olha isso, olha aqui, vai sumir tudo mesmo E assim galera, basicamente, isso aqui é a quantidade de plástico que envolve um isopor Eu me acusar de acreditar O volume de isopor é praticamente só ar Só ar Tava cheio mano E uma gotinha de acetona pura que a gente jogou Virou uma gotinha de isopor Muito legal a experiência galera, que nem vocês viram Mas assim, nós não vamos jogar só um tipo de bolinha Eu tô aqui com vários tipos de bolinha pra nós derretermos com a nossa acetona pura Pra ver qual vai ser a reação que vai acontecer Vai ser muito legal fazer a experiência, vai ser muito legal mesmo Inclusive um amigo meu gravou um vídeo fazendo essa mesma experiência O Vlad, ele também derreteu essas bolinhas e ficou muito legal E hoje galera, eu vou voltar com a experiência usando a acetona pura pra vocês Tô aqui galera, com um saquinho dessas bolinhas de isopor E vamos colocá-las agora em um copo pra gente fazer a experiência Tô colocando aqui Bom galera, já enchei o nosso copo aqui com as mini bolinhas de isopor Caramba, mano, sabe o que que parece? Neve Deixa eu ver, mano, é igualzinho neve, já viu neve? Parece neve, pai E assim, antes de eu jogar a acetona pura nela Se eu queria pedir pra você que tá assistindo deixar o seu gostei Sério mesmo, vamos tentar mais esse vídeo 100 mil e 1 like Isso mesmo, 100 mil e 1 like E quem for a pessoa 100 mil e 1 A dar o like, tira um print e me manda no Instagram Que eu vou tá mandando um salve aqui no meu canal Pra quem conseguir tirar esse print Você vai ter que ter as manhas pra dar o like Exato, tem que ser o primeiro like depois dos 100 mil likes Quem conseguir, tira um print e me manda no Instagram Que eu vou tá mandando um salve aqui no YouTube, beleza? Quem conseguir seu número 100 mil e 1 A dar o like e eu vou mandar um salve Então deixa o seu gostei, é muito importante Vamos bater essa meta E vamos parar de enrolação E vamos jogar a acetona aqui Nas nossas primeiras bolinhas Que são bolinhas bem pequenininhas Então, galera, vamos jogar então a nossa acetona Nessas bolinhas bem pequenininhas de isopor Pra lembra o que que vai acontecer Pode ir, pai? Pode 1, 2, 3 Mano, caramba, olha que bizarro, véi Olha que bizarro, mano Olha isso, elas são descendo Elas não param de descer, véi Que louco, mano Caramba Olha isso Mano, isso é muito satisfatório Mano, é muito doido A gente percebe Dá um close aqui dentro, vai As bolinhas são menores A concentração de plástico é maior Porque tem menos oxigênio entre elas Então a quantidade de plástico que ficou no fundo do copo Por incrível que pareça É bem maior do que o número de plástico Que tinha ficado nas bolinhas que são maiores É até estranho, né, velho? As bolinhas maiores Num bolo todo tem um volume menor Do que essas bolinhas menores Então, galera, isso aqui é o que sobrou Das bolinhas pequenininhas, tá vendo? É o que tá aqui no fundo Porque o que tá em cima ainda é a acetona pura Que é o elemento que a gente usou pra derreter elas Tô com uma dúvida, mano Vamos pegar as bolinhas e jogar aqui em cima Pra ver o que acontece? Vamos, vamos, vamos Vamos as bolinhas aí Então, assim, vamos jogar, então, as bolinhas Bora, mano, vai Um, dois, três Olha isso, mano Elas já batem e começam a descer Ó, afirma de cima, afirma de cima Olha pra você ver como é que é rápido É muito rápido Já bate e elas começam a descer Meio que pulando, ó Já derreteu tudo, tipo assim Já foi tudo O que ficou é o que ficou grudado nas paredes do copo E, assim, pra tirar essas bolinhas que estão grudadas na parede do copo É muito simples Olha o que eu vou fazer Eu vou só virando, assim, o copo, ó E aí a acetona vai encostando nas bolinhas E olha o que vai acontecendo Que doido, mano Vai derretendo todas elas, mano Olha que doideira E isso aqui, galera, é o que sobrou Das nossas bolinhas de isopor Olha isso, mano Derreteu, tipo, tudo Que absurdo Que animal, mano Caramba Bom, galera, já enchi aqui o nosso copo com as bolinhas de isopor Um pouquinho maior Essas aqui já são bem grandes Comparada com a primeira que a gente derreteu Vou colocar aqui na mesa E vou jogar a acetona Pra gente ver o que vai acontecer com elas também O efeito das duas primeiras foi bem parecido Vamos ver o que vai acontecer com essas bolinhas aqui Que são um pouquinho maiores Vamos lá? Bora 1, 2, 3 Joguei Eita Caramba Caramba É muito louco, velho Algumas bolinhas não estão sendo derretidas Eu acho que elas não estão tendo contato com a acetona Filma de cima pra galera ver Não, isso é muito satisfatório, velho Algumas bolinhas não foram totalmente derretidas, mano Olha só, mano Vou acabar de mergulhar as bolinhas Se a gente mergulha, elas derretem, ó Se a gente mergulha, elas acabam de derreter Que viagem, mano Caramba Tá tirando a cor do lápis, mano Olha ali, mano O lápis tá ficando só madeira Ah, mano Mas é acetona, né Acetona não serve pra tirar esmalte Então deve fazer o mesmo efeito com a tinta do lápis Entendeu? E, mano Esse aqui é o resultado das bolinhas Um pouquinho maiores Mano Elas foram totalmente dissolvidas Qual que é o próximo nível agora, pai? Mano Essa aqui Caramba, essa já é bem maior Mano, pra vocês terem ideia Essa é a bolinha que nós vamos derreter agora E essa foi a última bolinha que nós derretemos Olha, a diferença de tamanho já é bem grande Vamos derreter agora essa grande Pra ver o que vai acontecer Bom, galera Já coloquei aqui as bolinhas maiores no copo Vamos derreter elas, pai? Mano Mas elas são muito grandes pra esse copo Ah, mas dá pra derreter, pai? Dá, né? Lógico que dá Lógico que não, mano Você precisa de um recipiente bem maior Tipo o quê? Isso aqui, ó Bem maior, né? Caramba Bom que a gente enche com mais bolinhas, né, mano? Porque aqui a gente só colocou cinco também Exatamente Então vamos, ó Bom, galera Já enchemos aqui o nosso outro recipiente Com as outras bolinhas de isopor Vamos jogar acetona pura Pra ver o que vai acontecer com essas bolinhas Que agora são bem maiores que as anteriores Vamos lá? Vamos Então, ó Vou jogar acetona Pode ir? Pode, vai Um, dois, três Caramba Eita Olha isso Caramba Meu amigo Vou jogar até mais um pouquinho aqui pra Caramba Mano, é muito louco Olha o que que sobrou Mais uma vez A acetona derreteu completamente as nossas bolinhas de isopor Bom, galera Chegou agora pra gente ir pro nosso último nível em escalas No final a gente vai fazer uma experiência mais legal que todas ainda Mas agora vamos derreter agora O último tamanho de bolinha que a gente comprou Que é essa bolinha aqui do tamanho da minha mão Essa aqui já é bem grande E assim, vamos colocá-las aqui no nosso Mano Eu ia colocar no recipiente Não dá Ele é muito pequeno Igual o outro antigo Realmente A nossa bola maior não cabe nesse recipiente Tenta no outro aqui É, pai Vai cabecinho Então aqui, ó Boa Genial Agora vai dar pra colocar várias bolinhas E assim, galera Essas bolinhas aqui maiores que a gente comprou A gente tem meio que montar elas Vem com duas metades A gente encaixa daqui assim E a gente já coloca aqui no nosso balde Pra gente derreter Bom, galera Já enchi aqui o nosso balde Com as nossas bolatonas de isopor Olha aqui Filma aqui pra galera ver, pai E agora vamos jogar a cetona Pra ver o que que vai acontecer Bom, galera Vamos jogar a cetona aqui Não, 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 não Olha isso aqui, pai Fala que não é igual a bola de boliche Nada a ver Olha de perto Não tem nada a ver Com a bola de boliche Olha isso aqui, velho Olha de perto Vamos jogar a cetona nesse negócio aqui Que eu não tô com paciência Pra essas brincadeiras do Nicolas Mas não Vamos lá Bom, galera Vamos jogar agora a nossa cetona pura Aqui nas nossas bolinhas grandes Pra ver o que que vai acontecer Lembrando que elas são ocas Então o efeito Já vai ser diferente Só pelo fato delas serem ocas Vamos ver então o que que vai acontecer Pode ir? Pode, mano Um, dois, três Caramba, mano Que doideira Que doideira Elas vão acabando de se dissolver Agora quando a base delas Entra em contato com a cetona pura Mano, que bizarro, mano Mano, muito louco Caramba, muito louco Mesmo Merece o gostei de vocês Eu tô de cara até agora Com isso que eu tô vendo Mano, é muito doido Mas, mano O que que você falou Que ia fazer com aquelas bolinhas médias Assim? Que ia fazer com uma experiência master No final Aham Essa mesmo Vem cá, mano Vem cá Mano, eu tenho aqui Simplesmente um saco Com um quilo Daquelas bolinhas médias Não gosto pra galera ver É um quilo, mas é muita bolinha É muita bolinha O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Esse pacotão Que tem mais de um milhão de bolinhas Vou derramar nesse baltão maior Que a gente tem E vou jogar a cetona Pra gente ver o que que vai acontecer Vamos agora fazer essa experiência Pra ver o que que vai acontecer Quando a gente jogar a cetona líquida Em um milhão de bolinhas de isopor Bom, galera Tamo aqui então Com o nosso balde Com mais de um milhão de bolinhas Podem ver aqui, ó Todos os lados Um milhão de bolinhas E agora chegou o momento Da gente jogar o nosso frascinho De acetona pura Pra ver o que que vai acontecer Tá preparado? Preparado, mano Então, ó Um, dois, três Ah! Vou botar tudo Três segundos agora Pra você que tá assistindo Deixar o like no vídeo Se você ainda não tiver deixado Deixa o gostei Então, ó Tem três segundos Pra deixar o gostei Se você ainda não tiver deixado Então conta comigo Todo mundo aqui Vai, ó Um, dois, três Like E agora sim A gente pode continuar Vamos lá? Bora Agora pra valer, hein Um, dois, três Eita Não tô entendendo Olha, tá vazionando Tipo, nitidamente O Criou um redemoinho ali, mano Caramba Meu Deus Agora tá indo Agora eu acho que vai Agora eu acho que vai Com certeza Chegou na base Que doideira, mano Meu amigo Que coisa, bicho louca Dá pra ver, nitidamente As bolinhas entrando No meio da gosma Olha que absurdo, velho Caramba Vamos jogar mais um saco Aqui dentro? Vamos Mais um Vamos Daí Vamos jogar? Vai, vai, vai Olha o que que vai acontecer Deixa eu ir ali embaixo Vai, hein Vou jogar Três Dois Um Nossa Vou jogar o restinho Da acetona que tem aqui Pode ir? Pode, mano Acho que agora vai, hein Acho que agora vai, hein Muito doido, velho Olha isso, velho Olha as bolinhas descendo Caramba Estão zombendo, tipo assim Mano, agora tá descendo Só que assim Tá descendo de uma forma Um pouco mais lenta E assim Vamos esperar, né Vamos ver o que vai acontecer Fica aqui pra galera ver Vamos deixar isso aqui Uns dois minutinhos assim Pra ver o que que vai acontecer Bora Bora, mano Mano, a gente consegue perceber Que tá demorando Mas as bolinhas estão se dissolvendo ainda Meio que o slime de resíduo de isopor Quando eu entro em contato com as outras bolinhas Faz com que elas derretam também Vamos esperar mais um pouquinho Parado o que que vai acontecer com o resto Eu acho que agora dissolveu tudo, hein Olha aqui Sobretudo Virou tipo um slimezão Olha aqui que bizarro Virou tipo um slimezão Caraca, mano Tem muito, né E isso aqui, mano Que era aquele saco gigantesco De bolinhas de isopor Basicamente se resume Isso aqui Esse balde inteiro de isopor Se resume em isso aqui Que vocês estão vendo É, e duas vezes, né Porque se encheu ele duas vezes Encheu ele duas vezes Tira o oxigênio É isso aí que sobra, galera Mas é isso, galera Se você tiver gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like É muito importante Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos Me segue no Instagram Ainda pressionando a tela Que é arroba Enaldinho Lá eu respondo vocês Converso vocês Tem muitos inscritos Que inclusive eu sigo no meu Instagram Então me segue lá Pra você ficar por dentro de tudo É arroba Enaldinho E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou